Bom, a importância da atividade física Para o ser humano é total Porque na prática da atividade física No movimento do corpo como um todo As pessoas modificam as células do corpo E com a adrenalina que o corpo desenvolve As pessoas passam a produzir mais células As pessoas passam a ter mais disposição Com a adrenalina que o corpo libera Quanto ao ser humano que permanece sedentário Na casa dele, assistindo televisão De uma maneira completamente sem movimento Ele passa a não produzir células eficazes Para o desenvolvimento do ser humano O movimento é algo especial para o ser humano Então o que acontece Enquanto a pessoa pratica atividade física Ela esquece do restante do que acontece ao redor da vida dela No momento, no ato da atividade física O corpo, juntamente com o cérebro Ele permanece naquela disposição De estar ativo Praticando Movimentando o seu corpo E com isso ele esquece da sua vida ao redor E isso é importante para o cérebro E isso faz com que a pessoa tenha melhor disposição para viver Melhor disposição para o seu dia a dia Atividade física é primordial para a vida das pessoas A pessoa que não pratica atividade física A tendência é morrer antes do tempo Daquele tempo de que uma pessoa que pratica atividade física Fazer atividade física é remediar Fazer atividade física é hoje você praticar Movimentar o seu corpo Para amanhã não precisar tomar remédio As pessoas que fazem vivem melhor Qualidade de vida e saúde Hoje é o resultado de quem pratica atividade física Música Acelerando o coração, qualquer atividade física tem que ter o domingo, volta e tal. Acelerando o coração, qualquer atividade física tem que ter o domingo.